Meu bem, saia já desta casa e me deixe só Porque tanto tempo perdido com você me traindo, você me enganou Meu bem, saia já desta casa e me deixe só Porque tanto tempo perdido com você me traindo, você me enganou Agora eu não te quero mais, me deixe em paz, saia já por favor Eu não sou o culpado, vivendo enganado com um falso amor Eu não sou o culpado, vivendo enganado com um falso amor Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.